Desceu o tijolo todo por aqui, ó. O tijolo desceu aqui, ó. E colocamos eles aqui já na posição, tá vendo? Porque daqui pra obra ali, ó, é um pulo, ó. A obra aqui, ó. Vamos finalizar isso aqui, ó. Cimentar, concretar aquilo ali. Os pilar tá aqui, ó. Só volta a gente nivelar ele. E a raio já tá aqui, ó, no jeito. A cinta já tá aqui, ó. Vamos fazer essa cinta aqui até ali, ó. Dar 4 metros. Entendeu? E encher ela. Entendeu? Encher ela, deixar na posição. Vamos fazer o travamento dela aqui, ó. Comecei dando um picotado aqui na hora que encher essa ferrageia gruda aqui, ó. É que nós já vem encher de concreto e tijolo, ó. Aí sai ali, ó. E já fecha lá, ó. Entendeu? Pum, vai naquela altura lá, mais ou menos, ó. Mais ou menos naquela altura lá. Entendeu? E depois, se eu quiser mais pra frente, ó. Eu posso vir aproveitar essa coluna aqui e fechar aqui também, ó. Já dá outro... Já tem outro vão aqui. Esse pedaço aqui, se eu quiser aproveitar depois, ó. Entendeu? Já tem quase... Faz 3 metros aqui, mais ou menos. Entendeu? Mas por enquanto, vamos fazer aqui, ó. É essa camada aqui. É isso aqui, ó. O serviço agora é esse aqui, ó. Fechar isso aqui, ó. Tijolar isso. Fechar isso aqui, tudo aqui. Tá feito, tá feito, né? Mão de pedreira. Tá aí na área. Tá feito, tá feito. Não tem mistério. Tá feito.